Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu confesso que eu estava sumida com doces personalizados, mas hoje eu trouxe para vocês alguns doces no tema astronauta que eu havia prometido num vídeo onde eu ensinei a receita e dei várias dicas sobre a pasta de leite em pó elástica. E se você ainda não conferiu esse vídeo da pasta, eu vou deixar o link dele logo aqui abaixo na descrição. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí